Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. E é, quem imaginava, né? Que hoje, agora são duas horas da manhã do dia nove, ao final, ou melhor, durante a transmissão da The Game Awards, cara, Forspoken foi anunciado, né? A versão de demonstração e já está disponível no Playstation 5, tá, pessoal? Eu estou aqui testando, né? Na verdade, vou testar junto de vocês. Esse é um game que, honestamente, minha opinião, precisava disso, cara. Esse game, pelo menos comigo, eu ainda estou meio... não sei, né? E, pelo que eu tenho dado uma olhada na internet, não é só eu, mano. Muita gente também está nessa pegada aí de não saber o que está rolando, né? Então, essa demonstração, com certeza, vai mudar ou, pelo menos, definir para que lado a gente vai. Se vai para um lado de, ok, está legal, gostei, entendi, ou se realmente não é para mim, deixa para lá. E se o jogo, ele sai o ano que vem, mas essa demonstração vai nos ajudar. Vamos lá, português, novo jogo. Estou curioso, estou bem curioso. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Trilha sonora parece ser bem legal. Vamos lá, se o jogo vai vir dublado, eu não sei, dublado, localizado, né? Eu não sei, mas acredito que sim, tá, pessoal? Oh, meu Deus do céu. Espera aí, né, Kalil? Cadê a legenda, mano? Legenda, 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 legenda. Tem legenda? Cadê, 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 cadê? Não tem legenda? Aqui, legenda, legenda sim. Eu vou deixar grande, beleza? Vamos ver qual é que é. Cat lover, New Yorker. On a fateful evening, her life changed drastically. When she was mysteriously transported to the beautiful, treacherous land of Afia. Frey arrives with a magical, sentient bracelet, inexplicably wrapped around her arm. Then discovers she can cast powerful spells and use magic to swiftly traverse the sprawling landscapes. The last remnants of Afia's populace soon looked to Frey as their only hope for confronting the Tomtas. Once benevolent matriarchs who now rule as maddened and evil sorceresses. Reluctant to help, but desperate to find a way back home. Frey sets off on a journey through this strange and dangerous land. Tá, interessante. A história, pelo menos, é interessante. Só que, galera, a legenda ainda tá pequena. Pelo menos, eu senti que ainda tá pequena, mano. Fundo, sem fundo. nome de quem fala não precisa bom, eu acho que é a maior que pode iniciar tutorial, sim tá, a personagem pelo menos é da hora é bonita, cara o modelo do personagem é bonito e essa roupa também tá da hora, né caraca, mano, eu tô jogando 4spoken olha aí, manter pressionado isso é legal caraca, isso é legal peraí caraca, velho ela sobe não ela tá falando com o bracelete, tá ligado será que tá 60 frames mesmo isso aqui modo foto no way já dá pra ver o modo foto do jogo, cara até na demo tá, interessante depois a gente vai mexer um pouquinho magia magia R2 e R1 ah, aqui a gente escolhe ah, dá pra marcar o inimigo opa o que é isso eita tá ó, vamos lá ó, vamos lá de novo ó antídoto brotar deve ser deve ser o negócio que a gente fez agora pô que isso pra que tutorial, né Kalil você vai tentando fazer sozinho burro vamos lá vamos ver o tutorial vamos devagar a magia de apoio oferece diversos efeitos use pra ganhar vantagens básicas beleza L2 L2 e L1 e aí, não solta? L2 L1 tá, e aí? tá, e aí? ah, meus olhos por favor, me diga que você está bem ok 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 yeah fuck we got this ah it's landing room, right? it's landing room, right? oh 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 magia ah alternar os feitiços, tá L1 e R1 ok oh oh muito imbrando eu vou terminar o trabalho wow oh ah oh 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 Não, não está funcionando. Ok. Procure isso por tamanho. Ah, tem vários objetivos, ó. A gente vai pra esse, certo? Deixa eu ver o mapa. Tá. Galera, esse aqui é o mapa da demonstração, viu? Se a gente puder mexer em tudo isso aqui, legal. Magia. Olha aí a nossa árvore de habilidade. A gente já tem algumas. Tá. Equipamento. Ah, olha aí, mano. Já tem algumas outras roupas pra usar. Ah lá. O que é que é? Colar. Ah, tem os atributos ali do lado, ó. A aparência dela muda, né? Beleza, vambora. Cara, esse lance de você... Fazer isso daqui, ó. Eu acho que é o charme do negócio. Come on. Come on. Que legal Ainda tá um pouco confuso pra mim o uso das armas, mas das magias, né, mas ok, vambora Tá, aqui eu posso dormir Que isso aqui Ah, beleza, um lugar pra gente upar Trilha sonora parece legal Criar? Poção de cura, melhorar, ah, dá pra melhorar as gears Deixa eu ver Cara, esse que a gente tá usando é boa Tá, não tem o recurso pra mexer E o colar Muito doido quando a gente cai de gaiato num jogo, né, velho Não tem muito, a gente não sabe muito o que fazer, cara, como se comportar Mas beleza, vambora Deixa eu ver um negócio aqui Será que dá pra tirar a aberração cromática, mano? Que isso aí incomoda, hein Movimento, movimento Ó, e a gente tá em priorizar a qualidade Vamos colocar Olha Ah, mano, a gente tava em qualidade É por isso, mano Ó, vamos ver o desempenho Pô, aí sim Caramba Aê, mano Desempenho Só que eu já notei um problema, hein Nossa, mano Olha isso, galera Não sei se vocês estão conseguindo notar por aí, pela gravação Mas aqui eu consigo notar porque a TV tá na minha cara, né O modo desempenho cobra muito do gráfico, cara Olha como a menina fica borrada Tá, e se eu colocar Ray Tracing? Vamos ver, vamos fuçar Ray Tracing, vamos lá Isso deveria ser fácil Se só isso fosse verdade em cada batalha Galera, por incrível que pareça Esse jogo eu acho que eu vou jogar No Ray Tracing, viu Sem os 60 frames, porque Nossa, ele cobra muito do gráfico Use o parkour pra evitar ataque Beleza Mano O parkour é da hora Bem, faça algo Eu não me pergunto o que você acha que eu estou aqui para você, então Eu, às vezes, me pergunto Um cara como você, me faz um bom espelho Os efeitos são legais Ok Peraí, mano. Peraí, peraí. Eita, quem que é você? Boss, já? Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Foi. O poder mágico da Frey aumentou. Isso foi muito simples. É fácil para você dizer. Ó, agora tem poder novo. Deixa eu já ver o modo foto aqui já. Vamos ver qual é que é a sua, modo foto. Nossa! Caraca, tem coisa, hein? Legal. Deixa eu ver. Ajustar o foco. Eu acho que é aqui. Aí a gente vem em profundidade de campo. Aê, Calil. Contraste não... Brilho. Aumenta um pouquinho. Filtro de cores. Vinheta. É, caras. Vambora. Vambora. Consumables. Eu vou tentar não consumar eles todos ao mesmo tempo. Agora é a sua chance. Ih, dá pra bater no bicho, mano. Que... Deixa eu ver. Eu tô com o poderzinho da mão ali. Precisa um assisto. Essa é uma coisa de uma mão, Fulho. Eu não me importo. Me mantém no meu pé. Que dó, mano. Dá pra bater nos bichinhos. Ah, o que é isso? Ah... Tá, espada. Ah, espada. Aqui eu volto. Tá, beleza. Vambora. Ah! 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 É muito bom! Eu vou atacar. Ah! 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 Estou se sentindo cansado? Não. Ok, talvez um pouco. Ok, isso é legal. Eu imagino que você terá isso fechado muito rápido. Sim, sem desespero. Sai do caminho. Isso é tudo. Não, não está funcionando. Ok. Esse poder lá de cima. Sai. Como é que eu uso isso? Ah, apertar. Ah, que legal. Ok. Um pouco mais de um desafio. Estou muito feliz de ouvir. Deixa eu ver um negócio aqui no... Cadê, cadê, cadê? É você que eu uso para dar o golpe forte. Não, não. Não, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Olha esses impulsos que ela dá rapidão assim, é mó da hora. Pra que serve aquele negócio ali, mano? Acho que eu não faço nada ali, né? Nada? Acho que não. E volta com essa daqui que tá mais bonitinha mesmo. Eu posso sentir a força que eu posso estar com isso que eu vi daqui. Eu só espero que eu possa colocar isso de bom uso. Parece mais fácil do que você colocar isso de bom uso. Você tem isso, certo? Eu não tenho a ver com isso. Olha onde você vai. Eu gostaria se eu pudesse. Ela anda na água também. Caraca, um jacarezão. Sim, mentalmente, pelo menos. Você me conhece tão bem. Sim. Isso vai te ensinar. Ah, sim! O que ele disse? Morre! E aí, galera? O que vocês estão achando? Tô achando bem... Ruizinho, viu? E vocês me conhecem, mano. Pra eu falar que um jogo tá ruimzinho, mano... Eu sou o cara que joga Anthem, velho. Então, pra eu falar que um jogo tá meio esquisito... É porque deve tá esquisito mesmo. Não faz nada aqui, hein? Tipo, é bonito os efeitos. Os lances que ela faz, assim, andando. Pô, tá da hora também. Mas nem o combate é gostoso, velho. Sei lá, hein? Mano, ela tem um celular. Tire mais 49. Caraca. É isso. Acho que isso vai fazer. Olha, água. Tá, não. De novo o ventiço. Ah, agora a gente consegue subir mais. Tá bom. Tá bom. Tire mais examinar. Tire mais ! Tire mais. Tire mais. Tire mais. Tire mais. Tire mais. E aí, você tá solta. Tire mais. coitado jacaré nossa não deu nem chance para o jacaré mas será que eu consigo subir subir até lá em cima mesmo é tem um limite que é isso mano eu posso ver quem são as pessoas o que elas são na verdade tá e vamos lá ai eu gostei mais da espada eu não posso ser satisfeita em enfrentar inimigos desse calibre Sim, parece um lugar para tirar fotos. Ei, esse lugar parece bem uníquo. Deve ter que pegar um bom ângulo. Oh, ok. Beleza. Possível. Não é um particular exato, apontado. Oh, você quer que eu faça coisas mais interessantes para você? É galera, não sei não esse jogo, hein? Sejam sinceros comigo, comenta aí. O que vocês estão achando, mano? Eu sei que sem jogar é um pouco complicado da opinião, mas pelo que vocês estão vendo. Não é ruim, eu acho. Estranhinho. Tá bom, vamos lá em cima então. Não dá para subir? Sobe. Ué, teoricamente seria um bagulho fácil para ela, não? Ela dá só três pulos, mano. Ué, o que eu estou fazendo de errado, mano? A vibe de arquitetura aqui é bastante... Severe. Bem, a maioria dos governos e ministros estão baseados aqui. Sim, não é minha cena em todo lugar. Isso não é para o fundo. Desde que o fighter vai com 4 car Miguel. Pena de ATF. Ave,нолог. No meio cilindros tem a morte de inimigos preto? Inscre stereo? Vai outra tô um bagulho. Vamos que eu toque assim. Eita, tem unha. Caraca, mano. Tem unha, galera. Tem atributo na unha. Alá. Alá, mano. Adquira uma nova capa. Não, melhore seus poderes no monumento. Caraca, velho, mas e aí? Eu estou meio que começando a adicionar isso. Eu não posso imaginar o que eu vou. Talvez se eu fizer algo sobre você, você vai entender. Ah lá, o bagulho é ali em cima. Será que eu vou ter que ir por cima, mano? Não é possível. Ah! Ah! Eu preciso descobrir pra que que é isso aqui. Ah! Isso foi caro! Sobe, sobe, moça. Sobe, moça. Sobe, moça. Rapaz. Rapaz. Galera, eu não faço ideia. Vai, 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 vai. Sobe. Mão um pouquinho, mão um pouquinho. Aí. Mano, o que eu estou pensando, tá ligado? Subir lá em cima. Ah lá, tá vendo? É ali, ó. Caramba, irmão. Mais um, mais um. Mais um. Pera aí. Ah, mano. Saquei, galera. Saquei, saquei. Pô, mano. Tava dormindo, mano. Tá vendo ali embaixo? Aqueles bagulhinhos que tem ali embaixo, ó. Que gasta conforme eu corro, ó. Agora eu entendi como é que usa. Não, agora eu entendi, mano. Agora eu entendi. Tá? Bem, isso não parece bom. Sim, algo parece ter levado o descanso aqui. Mas eu espero que você possa sair com seus poderes. Dê-la uma vez. Isso é tudo. . . . . . . A gente é muito mais frágil do que você percebe. Vamos, moça. Dá pra subir, hein? Ué. Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Calma. Deixa carregar ali embaixo. Vamos lá. Não se preocupe. Isso vai ser mais frágil. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Tchau, tchau, tchau! Usa o porradão, usa o porradão Ué, por que ela está trocando? Eu quero... O que foi isso? Ah, se eu segurar, tá bom O porradão é se eu segurar, tá ligado? Viram? Ok Talvez evitando atacos seria melhor do que usar o porradão Awww, ou você pode ter um pequeno estrago Isso é muito fácil, né? Esse cara que ela está falando, galera Por incrível que pareça, é o bracelete dela Eu acho que é isso Uma capa nova Uma capa nova Foi essa aqui, não foi? Acabou a demo, é isso? Tá Desafio extra Vença um inimigo poderoso Vamos lá Aí, daí, depois disso Eu acho que termina mesmo O que vai te ensinar? É isso, o que ele disse? Galera, o jogo não é chato, tá ligado? Mas é estranhinho, mano É isso, o que ele disse? É isso, o que ele disse? É isso, o que ele disse? E se eu segurar agora? Olha isso, mano Segurou, ela fez a lança E a espada E a espada segurou Ela faz isso, tá? Tá bom Cara, o divertido no jogo é correr Até o momento Até o momento pra mim Vamos lá, eu quero enfrentar um inimigo poderoso Ah, era pra dar mais Ah, era pra dar mais, hein? O que nós fizemos? O que nós fizemos? Podemos pensar que não nos notímos É isso, de repente? Que coisa coisa? E aí? O que nós fizemos? Que coisa coisa? O que nós fizemos? Agora é a sua chance. Isso aqui é tão brilhante. Os altos do rádio do rádio. Não há nenhum minuto, Mary. Sim, bem, eu amo isso. Parece que está meio lento. Sim, isso talvez não seja o seu endereço, sim? Agora é a sua chance. Aqui vem-se. Espera aí que talvez isso aqui seja interessante. Bem, você pode fazer algo. Nossa, que legal. Toma, bestão. Quem mais está de graça aí? Você, né? Então toma. Perdi tempo aqui não, vambora. Não! Não! Eu acho que você pode falar de um golpe extremamente evasivo. Não, porra! Você acha que o meu cruceiro vai ficar com ele? Por que você acha que eu sou? Super-humano? Não, porra! Agora ou nunca! Morra! Deve me fazer panicar! Sim! Tome! Já era! Aeee! É isso aí! E terminou a nossa demonstração, a nossa versão de demonstração de Forspoken. Galera, o que eu posso dizer para vocês? Que até o momento o jogo... Opa, peraí! 24- chuckle É isso aí! Olha aí! Veja! повlilde a todos! de janeiro então o jogo é bonito? é bonito graficamente falando ele é legal o que eu mais gostei dele foi os pri-pim-pim voando pra tudo quanto é lado, tá ligado? isso é bem bacana bem legal os efeitos são os que mais chamam a atenção e a mobilidade da personagem que é muito divertido sabe aquele lance do Miranha? dele ficar indo pra tudo quanto é lado com as teias lá e tal enfim, é a mesma sensação assim de fluidez, gostoso e nada te para mas o combate eu achei um pouco zoado, um pouco preso sei lá, o modo performance eu não gostei porque cobra muito do gráfico do game então provavelmente eu vou jogar na opção de ray tracing né e é isso cara, eu não sei não esse jogo viu galera, mês que vem aí já não sei não viu cara sei lá, tomara que a história seja boa né mas enfim tá aí joguem a demonstração caso vocês tenham a possibilidade também tá, manda bala e caso vocês tenham algo a comentar também por favor, se expressem o que vocês acharam? eu achei mais ou menos ainda não consegui mesmo jogando eu ainda eu não compraria de início, tá ligado? pelo preço que ele está sendo cobrado eu acho que eu não compraria agora não ó, a versão standard vai, quanto que tá? olha o valor, tá vendo? eu acho que eu iria esperar um pouquinho mas vamos ver jogamos pouco jogamos uma hora né quando o jogo sair se a Sony mandar pra gente a gente vai fazer análise e tudo e eu vou dizer tudo que eu achei pra vocês no momento eu tô em dúvida ainda eu tô em dúvida ainda mas acho que não vale o preço que tá sendo cobrado pelo pouco que a gente jogou né é isso pessoal valeu, obrigado por tudo um beijo no coração é isso aí até a próxima é nóis tchau tchau tchau